Abertura 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 Aguardando para a mobilização, é melhor se aquecer. Abertura 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 E-ka bak! Abertura 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 Completely O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. 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 Segura. Aguarde a mobilização para o Warzone. 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 Aguarde a mobilização para a saída pública E nem menos na área! Não! Droga! Ei! Para por isso! Alvo, derrubá! Vence essa luta e você volta para a linha de frente, mas se você perder, você já é. Espera. Dá um jeito, soldado. Aguarde a remobilização. O seu aliado falhou. Ele está voltando para a base. Está se movendo. Sim. Lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Shiro! 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 Você tá no colapio agora! Luta pra ganhar a remobilização! Presta atenção! Você vai tá lá daqui a pouco! Prepara pra luta, soldado! Você é o próximo! Vence essa luta e você volta pra linha de frente Mas se você perder já era Seu aliado deixou a luta Agora eles vão voltar pra base Dá um jeito, voltado Você perdeu a luta, volta pra base Você perdeu a luta, volta pra base Ainda não acabou, seu time ainda pode encontrar a sua liberdade Inscreva-se No Vamos lá. Não estamos todos aqui. Reagrupar na zona segura. Vamos lá. 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 Vá, vá, vá! Vá, vá! Fá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Preparação terminada. Agora você mobiliza para o Warzone. Vá, vá! Afirmativo! Espere o Royal. Barque um ponto para a sua equipe. Você vai liberar eles. Atenção, o gas está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. O objetivo principal é eliminar todos os alvos. O objetivo principal é eliminar todos os alvos. Olhe onde atira! Não! Olhe onde atira! Olhe onde atira! Sobreviva e você vai poder demobilizar. A luta está pronta. Provocar os seus inimigos é um jeito efetivo de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. A luta começa agora. Se preparar para a luta, você é o seu. O seu aliado falhou. Ele está voltando para a base. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Está na hora, soldado. O que é? Volta para a base. Ainda não acabou. Seu time ainda pode comprar a sua liberdade. A luta está levando, camarada. A luta está levando, camarada. Granada de luz lançada. Lançando granada. Lançando granada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Inimigos na área! Drôga! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou com você! Certo! Que? Quando você terminar se empolgou de... ...de ver... 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 ... ... ... Qual é o seu melhor? Bom, o leão está aqui, não? Dime agora por favor qual é o seu Eu vou deixar o seu maldito Ah, não sou normal Joder É um asco de tiro pelo menos, ou seja Seguindo Seguindo Ok Lando Mas Enfim Tão Mas Esploramento Enfim 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 O que é isso? Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Seguindo! Esquece isso! O que é isso? 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 Sim, para mim. Não, não. Por ir a flávar, por ir a flávar, por ir a flávar. Sim, para mim. Sim, para mim. Sim, para mim. Ótimo. Você tem que se levantar. Sim, para mim. 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 Sim. Sim, para mim. Eu vou colocar a logo. Brovart, brovart, brovart! Láfra, grãos! Não, 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 não. FMT, esqueça isso. Contato! Não tô com a mão de parar. Tira o... Contato! Contato! Inimidos na área! Esquece de seguindo. Contato! Contato! Seguindo! Mas por que não é um dinheiro? Sim, eu vou. Sim, eu vou. Seguiu gente mais tonta! Eu vou. Vai se aproximando. Realogando as horas seguras. Eu vou. Seguindo. 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 P suggested and goance. Mal informar, que foi? thermal façasse já, ESEE O que é? O que é? Olá, amigos de O Electrônico, hoje eu vou resolver a pergunta de qual é a melhor classe entre todas as possíveis de Warzone. Há queis de comentar que é o seguinte, que, justo quando está gravando este vídeo, está começando a temporada 3 do Battle Royale de Colômbia de Warzone com o botão de novedades, pero a mí que me interessa é estar no Battle Royale de Warzone 2. Os propongo um reto, já por fim, podemos ver o ciclo de ferro como beta. Já pode ver. Se me dáis como locos, a Rodoncito Rojo, e este vídeo chega a 100.000 likes em menos de 24 horas, subo um vídeo. O Warzone, o Warzone, o Código de Escuadrón 6. Quero ver mais antes de acertar. Quero esperar como revienta a classe, pero te la suda. A classe que lleve, veinte al minuto, que estás vendo, vai lá. Já se dá, será por lá. Como sabéis, el guardón le permite a seguir a resolver lo que hay que usar, para lo mínimo. O ahorrar dinero y llamar a te entregar a la caja de armamento, donde ya te coges tu classe. Por eso estamos aquí. Las clases que os voy a enseñar son bajo mi humilde punto de vista. Pueden haber mejores, eso por supuesto, son las que más le gustan al campo. Y sobre todo, no os las voy a decir. Y ya está, las vais a ver en el propio vídeo, lo que revienta. Y si, estoy hablando en plural, porque os he preparado tres. Tres, tres, tres. Vamos a aliviar con chicos. La reina, la que para mí es la mejor clase de guardón en arma. Y el grado, un gringo, un dos cincuenta y seis. Por qué crees que por mi tres, creo que con este clip lo entenderás. Dios. 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 Persegue! Estadinha que animados que são? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Seguindo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Escoberto aqui. Vou dirigindo. Vem comigo. Seguindo. 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 Dispositivo. Esquece isso. Vou dirigindo. Vem comigo. Próximo objetivo localizado. Indo por esse caminho. Está chegando. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Viu de assalto aqui. Inimigos da área. Esquece isso. Contato. Os rios de assalto aqui. Esquece isso. Está na zona de segurança. Se preparem para lutar. Inimigos da área. Contato. Esquece isso. Inimigos da área. Indo em frente. É, cancela isso. Indo por aqui. É, cancela isso. Indo por aqui. Indo por aqui. Inimigos da área. Inimigos da área. Rápido derrubando. Vante inimigo acima. Não. 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 De 했습니다. Boa. É, cancela. E ai. Indo por aqui. Imensão. Um pouco de blindagem corporal aqui Um pouco de blindagem Caixa de armamento aliada, caminho. Está chegando, marcando nova zona segura. Chega. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?